A WebTV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para o nosso terceiro vídeo de formação Para a campanha da Fraternidade 2023 Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer Depois de termos analisado a realidade da fome É hora de projetar sobre esta realidade a luz claríssima da Palavra de Deus E quem vai nos ajudar no iluminar dessa situação É assessora da Comissão Bíblica ou Catequética da CNBB A Mariana Venâncio Bem-vinda, Mariana Olá, Padre Jean-Paul Olá a você que nos assiste Hoje nós refletiremos sobre o texto bíblico Que foi escolhido como o norteador Desta campanha da Fraternidade de 2023 Este texto iluminador é a narrativa de Mateus capítulo 14 versículos de 13 a 21 É uma expressão de coragem deixar-se interpelar pelo mandato de Jesus contido nessa narrativa Dai-lhes vós mesmos de comer Este é o convite que a Palavra de Deus sempre nos fez Desde as narrativas mais antigas nas suas primeiras páginas Com o contratestemunho da irresponsabilidade de Caim Ele considerava não ser responsável por aquele de quem deveria cuidar seu próprio irmão Desde então, a falta de responsabilidade pelo outro Permanece sendo um modelo que não deve ser seguido Na narrativa de Mateus, Jesus nos dá uma diretriz de ação São seis narrativas em todos os Evangelhos Que nos contam o episódio em que Jesus alimentou uma multidão de pessoas Cada uma dessas narrativas tem a sua particularidade Nós escutaremos agora uma das narrativas de Mateus Para depois refletir sobre aquilo que ela tem de próprio Tendo ouvido isso, Jesus retirou-se dali E foi de barco a um lugar deserto à parte Quando ficaram sabendo, as multidões saíram das cidades e os seguiram a pé Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram Este lugar é deserto e a hora já está adiantada Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida Jesus, porém, lhes disse Eles não precisam ir embora Dá-lhes vós mesmos de comer Os discípulos responderam Só temos aqui cinco pães e dois peixes Ele disse, trazei-os aqui E mandou que as multidões se sentassem na relva Então tomou os cinco pães e os dois peixes Ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção Partiu os pães e deu aos discípulos E os discípulos os distribuíram às multidões Todos comeram e ficaram saciados E dos pedaços que sobraram Recolheram ainda Doze cestos cheios Os que comeram foram mais ou menos Cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças A primeira característica da narrativa de Mateus Que nós precisamos ressaltar Já é em si um grande ensinamento E é o modelo da atuação de Jesus Mesmo no desejo de retirar-se Para um lugar deserto Um lugar à parte Jesus se permite ver a multidão E é um ver comprometido Que o conduz a sentir compaixão Está aqui o primeiro convite Da narrativa de Mateus Ao ver o problema da fome Precisamos deixar que o nosso coração Seja interpelado Também ao sentimento A sentir junto Destes nossos irmãos Que padecem desse grande flagelo A partir da sua compaixão Jesus cura os enfermos Então Ele coloca em prática E testemunha De maneira concreta Aqueles ensinamentos Que levaram a multidão A procurá-lo De certo As pessoas se interessavam Por Jesus E recorriam a ele Pela beleza e pelo conforto Encontrado em suas palavras Mas para confirmar Esse ensinamento Jesus também cura Jesus também toca As necessidades humanas Daquela multidão Os discípulos São aqueles que de mais perto Escutam Jesus Mas que mais de longe Praticam aquilo que ele ensinara Eles querem despedir De mãos vazias A multidão Aqueles que foram Até Jesus Com grandes vazios Existenciais E com muitos anseios Então Jesus Traz o primeiro ensinamento Dessa narrativa Eles não precisam Ir embora A fome Não precisa Ser causa De ruptura Na nossa comunidade Cristã Nem de dispersão E nem de separação A multidão reunida É sinal de adesão A Jesus E nós sabemos que Tanto naquele tempo Como hoje As necessidades humanas E os gritos Dos flagelos Que a nossa humanidade Sofre Podem ameaçar A vivência adequada Dessa adesão A Jesus Eles não precisam Ir embora Esse é o primeiro Convite de Jesus E então completa Dirigindo-se aos discípulos Dá-lhes Vós mesmos De comer A necessidade De muitos Se faz então Ocasião Para que aqueles poucos Encontrem a sua liderança Encontrem a sua missão Que deve ser Uma extensão Da ação de Jesus Os discípulos São convidados A um serviço Que se presta Ao mesmo tempo A aqueles que tem fome E a Jesus Que distribui o alimento Também hoje Nós discípulos Que aprendemos Com a palavra do Senhor Ao darmos de comer A aqueles que tem fome Prestamos um serviço Não só aos nossos irmãos Que necessitam do alimento Mas a Jesus Que é quem o distribui Muitos viram nesse texto Um prelúdio Também da Eucaristia O povo sentado Sobre a relva É a imagem Da igreja organizada E os discípulos Que distribuem O pão que Jesus dá São a imagem Dos ministros Ordenados Que hoje celebram E distribuem A Eucaristia Ao povo A palavra de Deus Nos convida No entanto Sempre a um olhar Que vai além A constatação Da fome Que não é apenas Aquela corporal Individual Mas a fome Social A fome Estrutural Não só os ministros Ordenados São chamados A uma atitude Mas todos nós Que nos colocamos A escuta atenta De Jesus Escutamos O mandato Irrenunciável Que ele nos faz Dá-lhes Vós mesmos De comer É a luz Portanto Dessa palavra Que a campanha Da fraternidade Deste ano Quer nos ajudar A encontrar Um caminho De ação Ao escutarmos O mandato De Jesus Dá-lhes Vós mesmos De comer Nossa tarefa Não é mais De distribuir Apenas Doze cestos De pães Mas de encontrar A nossa missão Na sociedade Atual Diante Do cenário Da fome Que a campanha Da fraternidade Também nos ajuda A ver Mas que a palavra De Deus Nos ajuda A iluminar Que a campanha Da fraternidade Seja portanto Mais uma ocasião Fecunda De escuta Da palavra De Deus E também Ocasião Para reafirmarmos A nossa mais Primorosa Fidelidade A esta mesma Palavra A Web TV Beato Donizete Apresentou Diocese em Evangelização Diocese em Evangelho Ocasião